Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiana de Elegâncias Costuras e vamos a mais um vídeo, meninas. Hoje o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de casamento, de como organizar um casamento. E em particular hoje a gente vai falar sobre a importância de uma assessora, de uma assessoria no seu casamento. Tati, mas por que você vai falar sobre isso? Devido ao fato de a gente fazer bastante ajustes em vestidos de noivas, a gente tem parceria com algumas assessoras e durante esse processo a gente tem visto quão é importante essa profissional para a noiva, por vários motivos. Quando eu casei, há 10 anos atrás, o casamento não era como hoje, que as noivas têm essa possibilidade de ter assessora, alguém possa estar auxiliando. Eu tive uma amiga que estava na época começando uma empresa e ela se disponibilizou a me ajudar no dia do casamento, né? Ela fez a decoração para mim e me assessorou no dia do casamento para organização na igreja, na festa, enfim. E olha gente, eu confesso para vocês que se ela não estivesse lá eu estava perdida, estava frita. Porque é diferente, a noiva no dia do casamento, ela quer descansar, né? Ela quer relaxar. Eu não tive assessora durante o processo da organização do meu casamento. Então tudo quem fez foi eu e o meu noivo. A gente que hoje é meu esposo. A gente teve que correr atrás de fotógrafo, de convite, dessas coisas da organização em si, da decoração, enfim. E fora isso a gente ainda estava organizando uma vida nova, né? A gente estava organizando casa, apartamento, móveis. Então ele estava trabalhando, eu trabalhando, foi uma loucura. E muita coisa eu não consegui ver com cautela porque eu não tinha alguém que me ajudasse. Uma delas é o fotógrafo, né? Eu conheci um fotógrafo, não deu tempo de ver se ele era bom ou não na correria. Vi alguns trabalhos bem por cima e foto e filmagem, essas coisas. É bom sempre você ter recomendação e a assessora acaba te ajudando nisso. E a gente tem visto essa diferença até nas noivas que nos trazem o vestido. Eu tenho parceria com algumas assessoras e geralmente são elas que me ligam, elas que agendam o horário da noiva. Elas acabam dando um suporte para a noiva para antecipar o que a noiva quer. Então eu tenho assessora que me liga, a gente teve uma assessora que nos procurou para ajustar o vestido da noiva, que era um vestido específico, era um vestido indiano. E ela me ligou, fez toda uma pesquisa, perguntou referências se a gente realmente conseguiria ajustar esse vestido, se a gente já conseguiu manter todo o acabamento original do vestido. Então toda essa preocupação que a noiva tem, quem tem geralmente é a assessora. Ela que cuida. Então a gente tem tido parceria com essas profissionais e eu vejo quão é indispensável hoje essa profissional no casamento. Principalmente hoje, que as noivas elas não só trabalham. A gente tem noivas que fazem faculdade, fazem pós. Eu tenho algumas clientes que são médicas, então o horário dela é muito corrido. E a assessora acaba fazendo a intermediação da noiva conosco. Então a assessora liga, ela agenda, ela já consegue ter informação de mercado. Se a gente faz o ajuste para aquele vestido específico, né? Para não causar nenhum tipo de problema. Eu tenho assessoras que acompanham as provas das noivas, então elas vêm junto. Eu consigo passar para elas como é prender a cauda de um vestido. As assessoras acabam tendo um cuidado maior. Elas me orientam. Olha, Tati, a largura da igreja no corredor é tanto, então eu preciso que a barra do vestido fique com uma certa altura, para ela não correr o risco de pisar. Então isso é bom até para a gente, porque eu tenho o suporte da profissional que vai me orientando. E eu também tenho noivas que são assessoras. Eu já tive ajuste em vestido de noiva, de noivas que são assessoras. Então é mais cautela ainda, porque além do olhar profissional que ela tem, é o dia dela. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Caso você tenha essa agenda corrida, Tati, a minha vida é uma loucura, eu aconselho. Tati, não é possível ter uma assessora durante todo o meu casamento. Então de repente faz o que eu fiz, contrata essa profissional para o dia do casamento. Porque aí ela consegue orientar a entrada dos noivos, ela consegue organizar os convidados, Ela vai te ajudar na hora que você estiver no altar, ou se de repente você for fazer um casamento mais despojado, no buffet, ou num campo. Você vai ter alguém que vai ajudar a arrumar o teu vestido para as fotos. Ela vai conseguir organizar, então você não vai ter essa preocupação no dia. Ela vai conseguir ver se o buffet está servindo bem os convidados. Então é uma preocupação a menos, viu meninas? Eu tive alguém que me ajudou no dia do casamento e foi muito bom. Ela conseguiu dar um suporte para o meu esposo no dia, porque o noivo também fica nervoso. Ela conseguiu acalmar ele, ela conseguiu cuidar disso. Porque o homem sozinho ali, cuidando de tudo, não rola meninas. Tem que ter alguém. Então hoje a gente está fazendo esse vídeo para dar ênfase a essa profissional que é muito importante sim, no dia do seu casamento, no dia da sua cerimônia. Então se você pode ter essa assessora durante todo o processo do seu casamento, ótimo. Tati, não tenho essa condição, não posso. Tenta pelo menos reservar para o dia mesmo da cerimônia. Faz uma grande diferença, viu? Faz uma diferença enorme. Então hoje esse vídeo é mais explicativo, as assessoras que de repente precisam de um parceiro para ajustar vestido de noivo. A gente tem essa parceria hoje com várias assessoras. A gente tem um guia de fornecedores que a gente disponibiliza até para as nossas noivas que chegam até nós através da internet, que não tem esse profissional. A gente acaba indicando. Eu já tive noivas que fecharam com as assessoras que a gente tem aqui. E é super legal esse trabalho, porque as assessoras me indicam, eu indico as assessoras, porque na verdade a gente quer um resultado único, que é ver a noiva feliz no dia do casamento dela. Tá bom, meninas? Então se vocês tiverem alguma sugestão, qualquer dúvida, fica a dica para vocês. Qualquer coisa deixa um recadinho aqui para a gente. E o que a gente puder ajudar, a elegância fica à disposição. Tchau, tchau para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.